Olá pra você que está acompanhando a programação do Sistema Brasileiro do Acnegócio, porque a partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA com destaques aí para os eventos que acontecem nesta quarta-feira. Nós teremos o segundo leilão União Senepol e Convidados a partir das oito e meia da noite com transmissão pelo canal do Boi, com 40 doadoras selecionadas, Senepol PO à disposição do mercado. Esse evento acontece direto de Uberlândia no estado de Minas Gerais. Outros detalhes, mais informações então acesse na internet o nosso portal, é o sba1.com e está sim à sua inteira disposição. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento dentro da programação do SBA. Até já.